Música Galera, dá o gostei, se inscreve, ativa o sininho e compartilha para fortalecer o canal de notícias do Palmeiras. Palmeiras vende 80% do estoque de nova camisa em um dia, modelo lançado na última terça-feira exclusivo para sócios torcedores. O lançamento da nova camisa do Palmeiras fez sucesso entre os torcedores. Em um dia, o clube contabilizou a venda de 80% do seu estoque destinado para a loja virtual. O modelo é exclusivo para sócios torcedores e é comercializado a R$ 349,99. A expectativa no clube é que as camisas, lançadas de maneira limitada, sejam esgotadas também nas lojas físicas até o fim de semana. A ação promovida pelo Verdão foi em comemoração aos 80 anos da arrancada heróica, um dos capítulos mais celebrados da história alviverde. Em 1942, o clube foi obrigado a trocar de nome e passou a se chamar Palmeiras. A camisa branca, de mangas longas, faz alusão ao uniforme utilizado na década de 1930, ainda como palestra Itália. No peito, o escudo tem as letras P e nas cores verde e vermelha. Galera, dá o gostei e se inscreve. Ativa o sininho e compartilhe para fortalecer o canal de notícias do Palmeiras. Assista também os outros vídeos que estão no canal. Valeu, galera.